O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A beira da praia do calçadão do centro de Itápias continua em ruínas. Após as enchentes ocorridas no ano passado, quando a Lagoa dos Patos subiu e atingiu toda a costa de Itápias, o calçadão da praia do centro ficou destruído pela força das ondas. Por todo o verão, os turistas que visitaram o local se depararam com a destruição e os problemas do local, que é um dos pontos turísticos de Itápias. Por diversas vezes, o prefeito Silvio Rafael foi questionado por nossa equipe e sempre respondeu da mesma forma. A prioridade é a Vila dos Pescadores e a PINVEST. Agora, passado o verão e a temporada com alguns turistas a mais na cidade, a população...